E aí é toda vez que vai bater essa peste dó, mano essa peste é um lenço, ele tá andando com lenço no bolso agora, hein? lenço não é uma peste, é uma calcinha, pija pra aí tá febre essa gota ou é de Maribel, ou é daquela peste da Marisol, viu? e aí bora, vai agarrar o pescoço, Donato e aí, mandando a peste e aí, mandando a peste essa é tu, viu? qual? mandando com isso no bolso, por favor oxe terminei, Donato vire logo essa bolsa daqui, vai não é, fazer um negócio a tu, por que tu não vai lá no seu Inácio? eu não tô com muita vontade de ir lá, não eu vou dar o dinheiro e tu vai lá pra deslogar ele é, tu é bestinha, né, Zagatão? tá já com vergonha de ir, né? porque esse tempo todo ele tá devendo a ele, né? ah, ah, ah pilote do beijo, cala a boca, satanás eu saí um pouco dele de casa, que esse dia foi todo de chuva, tô vendo a hora mofar ela ficou pra rapa, deixei ela no Inácio, correu atrás de mim por causa dessa calcinha ai, 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 tu não me pega não, fiquei de beiraçada por causa do fio dental deixa eu olhar aqui, Zagatão qual é o caderno que tá na tua conta, viu? faz tanto tempo que eu pra mim tu não vinha mais nem aqui, viu? mas é assim mesmo, né? chegou o dia, o caba vai pagar, fica tudo certo nesse aqui não tá eu pensei que ia cair na janela hoje, lá o sol se escondeu não vai cair de jeito nenhum professor Inácio, acho que tá nesse derradeiro aí de baixo, viu? é, foi de conta, eu te lembro mesmo foi lá do meio de agosto foi de agosto eita rapé, cada bicholha será que é docinha? o senhor Inácio, enquanto o senhor procurar aí, tem um vinho docezinho pra gente tomar? tem, tem, tem meu filho, tem, eu vou pegar aqui passa de velar do vinho pode ai tu não tem jeito não, querendo me livrar dessa não tem molecha dessa conta aqui na venda desse velho e tu vai, faz mais outro em cima, né? oxe, eu tô com vontade de tomar um vinho doce o que é que tem, Zé Gatão? olha, bem geladinho, tem cabelo bota uma bolachinha doce, uma salgada bota logo duas já que é pra dever mesmo é, dever mas tem que pagar aqui não é a casa do mãe Júnior pra comprar e pagar quando quiser e troubinha doce que souber vou levar essa caixinha aqui pra ver a rufinha pra agradar ela, né? quem sabe se ela não faz uma coisa pela outra? eu sou Inácio, o senhor tem um vinho quentinho aí? é, eu tenho um milhão ainda, Zé é que é o Jurubeba é feito da Jurubeba pura olha a rufinha tá ali, rapaz, deu certo e eu com medo que ela não tivesse em casa e como você tem a molachar aquela? ai, você viu, rapaz não dá nada, o senhor não vai, homem é, tá doendo, Rufinha é tudo bonzinho? tudo bonzinho, minha filha é, tá, rapaz abdobinha que eu trouxe para a senhora é, obrigado ó, cheque a senhora não gosta de chupar não? não, eu não gosto de chupar não ah, rapaz chupo nada ah, pô, trouxe com tanto bom gosto pra senhora mas eu não quero, meu filho, que eu não chupo tem um serviço pra senhora fazer, viu? fala aí, meu filho, que eu estou pronta pronto, e é o bom, viu? é que você já é bom mesmo igual o outro oi, Dona Rufinha aquela que você tem da policia, rapaz aquela bicha é o fute de mim eu não tô doido pra dar outra brincadinha mas aquela gota, rapaz mas eu só sabo que o dia deu aí eu carreguei essa tanga passando a fazer um feitiço e eu faço faz mesmo? faço eu vou fazer um feitiço da calcinha vou fazer um feitiço de uma água e você manda ela vestir depois você joga a água nela e dá certo? e dá certo que ela vai dar você com as mãos da cabeça eita, coisa boa eita, gota, seu Inácio que o bicho é bom mesmo eu não li disso? esse tá virado num tenga mesmo não, é do bom mesmo é o jurubéba, jatobá procurar algum cumbucaí pro futuro? eu vou vir mesmo agora achei tá bom, é dózinho esse é bom virado na gota, vici cuidado, viciê gatão tu não viesse só não tu viesse mais eu, viciê oh eita, gota que o bicho tá dando uma quentura por dentro dele eu sou Inácio já somou isso ai homo? deu 122 agora com a bolacha euzinho vai dar 130 eita rapaz, agora vai dar certo não, vai abaixar um vasilão pra botar essa água mas aquele cumbu é um cabo safado mesmo, viu? aqui tá uma catinga e essa calcinha aquela policial não lava o rabo não, viu? uma bicha é cebosa, viu? oh seu Inácio isso não tá errado nessa sua conta não homo? você tá me tirando na terreira esse é gatão você chega brabo aqui devendo há 8 meses e ainda fica brabo pra beber barba isso tá errado essa conta eita rapaz, achei esse cumbu de perfume dá certinho e até vou jogar água nessa xeringa olha, ele tem um restinho eita eita ah que sorte da moleque, doutorfinha achei esse cumbu de perfume e ele tem um restinho dentro é bom que ele precisa de uma ali água, né? o chão pois tá bom demais mas pra fazer o feitiço tem que alguém vestir a calcinha e que ele tá vestindo, é? é, tem que tá vestindo e como é que o racininha vestir? a família dessa peste aqui, rapaz não é nada ó moleque, conta logo esse esse dinheiro aí pra pagar esse homem logo que eu não quero problema com o seu Inácio não é, eu não quero problema com ninguém não eu quero só minhas contas receber e pronto safadeira, isso é vergonha cai em cima desse fio dental e esse feitiço vai pra cima daquela policial eita pode tirar a cacinha e vestir a minha roupa? pode eita pode eita atrapalhar essa foi atrapalhar um jabezinho líquido jogue nela quando? no primeiro macho que ela ver ela vai cair em cima dele eita coisa boa vai ser eu mesmo quanto é? cem reais ai ó, tá pago até a tua hora hi 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 tô apagador todo não fez nem questão eita rapaz, tô alegre agora aquela sem vergonha vai provar da minha bazuca quer saber nenhuma? eu vou jogar com alguém no coi rapaz olha, mas vai que ele me roubou tem certeza que ele roubou olha, você tá conversando muita besteira tu não pode beber um pouquinho assim ó tu começa a relogiar nunca vi não eu não sou relógio não eu sou bom todo mulher mas aquele roubou ele roubou aquele velho safado ele roubou eu vixi eu tenho uma raiva de andar com gente bebo que eu não sei não pera ai minha moreninha meu coração cê sabe que eu li amo rapaz eu gosto tanto de você tem dor de cachaça oxi, tu tá esculpendo outra sovaqueira também me cegatão pelo amor de deus eu meio que tô fedendo não parece que é deus isso que colocar as coisas no caminho na hora certa um desodorante tá tu pra te dar esse fedor isso eu vendo é mesmo que isso me contou na pãozinha e que desaforo é esse na minha frente tu não sabe nem que rápido tava vestido nessa calcinha eu não sei mas é uma possível hein oxi olha, cheiro pra tu ver como é cheiroso tá, agora bota ai nesse sovaque pra ver se tá esculpendo oxi agora dá um cheiro meu vai pra tu ver bota o cheiroso é, tá melhor do que eu que tava né ai, eu tô com calor Maribel tu não sabe quando tá subindo fogo no fogo que doide festa que deu agora tu nem sabe tá muito consumindo por baixo acho que foi aquele danado daquele vinho bora sim, bora cegatão não moleque, tá tão bom esse cheiro de perfume eu quero me perfumar todinho é cada uma que eu vejo que cheiro bom eita, com mais Maribel opa, cegatão oxi mas rapaz me dá os perfumes chagatão isso aqui é fonte nervosa rapaz oxi, esse perfume é? é rapaz me dá um pouquinho desse perfume pra tu agoniado isso é mentira olha, bebeu tudo que ele bebe assim não pode beber não é isso que a rapaz tá fazendo um negócio acho que é bobo que é isso rapaz chega só chega só é bom que aconteça alguma coisa mesmo porque é curto e bebo não tem dono não chega chega você tem cheiro do meu perfume perfume do diabo chega chega o homem que eu tô com fogo chega cara e aí o a a a a a a a Tchau, tchau.